E aí pessoal, como é que vão vocês, tudo bem? Eu acho que vocês devem então reparar aqui, essa gravatinha aqui Essa gravatinha vai fazer parte dos meus vídeos agora E eu tenho os outros aqui, isso aqui é aquelas gravatas de festa E eu tenho outros aqui Deixa eu tirar aqui Eu tenho isso aqui Tenho esta Esta daqui Esta E tenho essa Uma delas vai ser usada nos meus vídeos agora Os vídeos que eu fiz aí no No quintal aqui, né? Cada uma delas vai ser Uma delas vai ser usada Antes de eu gravar eu posso escolher qual vai ser melhor E apenas uma só Então E o meu canal continua crescendo Então, mas é isso Este é o vídeo E eu queria agradecer a todos vocês que me acompanham Tá bom? Então Tchau, tchau Uma boa semana para vocês